Olá, de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro fez mais um ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou agora para 4%. Os números estão no boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, para o final do ano foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 1,55%. O vice-presidente americano Mike Pence chega amanhã para uma visita oficial ao Brasil e será recebido pelo presidente Michel Temer para uma reunião de trabalho. Na pauta, negociações em diversas áreas, com foco para acordos espaciais e troca de informações para a segurança. Vamos voltar a conversar com a repórter Márcia Fernandes, que está no Palácio do Planalto. Olá, Marcinha. Olá, Thaisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Esta reunião amanhã, aqui no Palácio do Planalto, devem ser tratados diversos temas, como comércio, negócios, fronteiras e também acordos como aluguel da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no estado do Maranhão. Vão participar desta reunião vários ministros, entre eles o ministro da Casa Civil, Elisio Padilha, e também o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. E um dos assuntos que podem, que devem ser tratados nesta reunião, neste encontro amanhã, é a questão das crianças brasileiras que estão em detenção em um abrigo nos Estados Unidos, em abrigos nos Estados Unidos. São 49 crianças, elas são filhas de brasileiros que foram presos, estão em prisões federais porque eles tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O presidente Michel Temer deve falar, deve comentar sobre esse assunto com o vice-presidente norte-americano, ele deve manifestar preocupação em relação a essas crianças e também pedir a liberação delas. Um outro assunto que deve entrar na pauta é a questão dos venezuelanos. Existe uma estimativa da ONU que um milhão de venezuelanos devem deixar o país neste ano de 2018 e esse é um assunto que interessa tanto aos Estados Unidos quanto ao Brasil. Na semana passada eu estive em Pacaraima, em Roraima, que é um município que faz fronteira com a Venezuela e recebe todos os dias muitos venezuelanos. E um dos motivos que fazem eles deixarem a terra natal, o país deles, é exatamente a questão da saúde. Muitos reclamam que não há medicamentos, médicos ou hospitais. E o governo brasileiro se preparou para receber esses imigrantes e oferecer saúde para eles. Além da vacinação, o governo brasileiro também oferece um apoio em relação à saúde. Vamos ver na reportagem. Muitos dos que deixam a Venezuela e migram para o Brasil procuram aqui um serviço precioso, a saúde. A dona de casa Leides é uma dessas pessoas. Ela conta que a crise no país vizinho afetou muito a saúde pública. Na longa jornada até aqui, o corpo reclama. Sem acesso à alimentação, muitos chegam desnutritos, com a imunidade baixa e são alvos constantes das infecções. Para que os imigrantes venezuelanos tenham acesso à saúde, o governo federal adotou uma série de ações em Roraima. Ao chegar aqui, eles passam por uma avaliação. O posto de vacinação é obrigatório. Eles recebem vacinas contra febre amarela, tétano, catapora e outras doenças. Eder aguardou na fila para garantir a imunização dos dois filhos. A vacinação é um dos principais recursos do governo para evitar a entrada de imigrantes doentes no Brasil. Nós procuramos evitar que doenças como o sarampo, por exemplo, elas venham de áreas onde isso existe, como é a Venezuela, e se torne um surto aqui no nosso país. Então é por isso que essas ações de vacinação, em todos os níveis, quer seja no nível do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde ou mesmo das Secretarias Municipais, essas ações, elas ocorrem. Além da vacinação, a Força Tarefa montou este hospital de campanha. Aqui estão os consultórios médicos para o atendimento. Mais à frente, nós vamos ver a sala de espera, uma recepção. E adiante, a parte administrativa e também essas macas. Mais na frente, nós vamos conhecer agora onde fica a sala de emergência, onde são recebidos, atendidos os casos mais graves, os casos mais urgentes. Essa sala de emergência tem todos os equipamentos necessários para atender esses imigrantes que chegam no Brasil. O Ministério da Saúde também tem investido em outras ações. Profissionais foram qualificados para dar orientações sobre como prevenir doenças como a AIDS e a sífilis e distribuir camisinhas. E a alimentação também é fundamental neste recomeço. Por isso, no posto de acolhimento, não falta água e sopa distribuída durante todo o dia. Um alívio para quem sonha com uma vida melhor. E por falar em saúde, caiu em 35% o tempo de espera por cirurgias em crianças que sofrem de problemas no coração. Segundo o Ministério da Saúde, em um ano, o número de intervenções aumentou 8%. Neste mês, o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita completa um ano. Talisson gosta de super-heróis e aviões. Mas o verdadeiro super-herói é ele. Aos cinco anos, já passou por três cirurgias. A primeira, com dois meses de vida. Tudo pelo SUS, mas a resposta nós temos aí. O Talisson tem cardiopatia congênita, que é qualquer anormalidade no coração que surge durante a formação do órgão, ainda na gestação. Segundo o Ministério da Saúde, a cardiopatia congênita é a terceira maior causa de morte de bebês antes de completar 30 dias. Estima-se que nasçam cerca de 30 mil bebês com a má formação por ano no Brasil. E muitos desses defeitos passam despercebidos durante a gestação. O feto se desenvolve muito bem ao longo dos nove meses. Pode não se perceber nenhum problema. E após o nascimento, essas doenças podem se manifestar, colocando em risco a vida dos bebês. E para atender as crianças que, como Talisson, precisa de intervenção em seu primeiro ano de vida, o governo lançou há um ano o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita. Entre as ações, está o reajuste em mais de 75% no orçamento da área, totalizando mais de 91 milhões. O Brasil conta hoje com 68 unidades habilitadas junto ao Ministério da Saúde para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Mais crianças estão sendo operadas no tempo oportuno, né? Porque se você deixar a situação dessas crianças se agravarem, o cuidado fica mais complicado e, inclusive, mais oneroso para o sistema de saúde. Talisson ainda vai passar por mais uma cirurgia em alguns anos. A mãe agradece pelo tratamento que o menino recebeu. O meu filho, ele é uma vitória de Deus, porque eu vi meu filho praticamente morto naquela UTI. E ele está hoje aqui comigo, sentado no meu colo. E assim, tudo isso não é só da gente, é da equipe. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 O que é isso?